Como escolher um bom lugar para se ter forte? Quais lugares são bons para ter forte? Como você escolhe isso? Existem várias respostas para isso Eu vou contar para vocês os meus critérios Primeira coisa, o que eu gosto de um forte? Ele tem que estar protegendo algum lugar vital Ou ele tem que fazer parte de alguma barreira que eu quero montar contra uma certa nação Às vezes eu vou atacar uma certa nação, galera E eu decido fazer uma barreira de forte contra aquela nação Para que ela não invada meu território e me dê trabalho mesmo É simples assim, funciona muito bem E eu quero que ele esteja em um lugar extremamente defensivo Um lugar que seja difícil dos caras fazerem seguir naquilo lá Porque senão não faz sentido, tá? Então como que eu escolho? No geral, o que você quer para um forte? Você não quer que eles estejam em Grassland E nem em Farmland E nem em Steps, enfim Em nenhum lugar que não seja defensivo, tá? Por quê? Porque quando o forte é seu e você vai defender aquele lugar Você ganha posição de defensor automaticamente Então quando você está em Grassland Tem um forte aqui, por exemplo E alguém vem fazer seed aqui Esse lugar é seu Você vai defender esse lugar Você vai atacar esse lugar Você toma a posição de defensor No caso de Grassland Você não vai ter bônus nenhum por ser defensor nesse lugar Mas, por exemplo, se fosse uma montanha Você ganharia um bônus de menos 2 nos rolls, né? Então faz muito mais sentido que um forte esteja na montanha Do que a esteja em Grasslands para termos defensivos Além disso, como eu já expliquei lá no meu corte sobre terrenos Diferença de terrenos Montanhas e outros lugares desse tipo Te dá local defensiveness Que é justamente fazer com que leve mais tempo o tempo de seed nesses lugares, tá? Então tem mais esse plus aí Fica mais difícil Outro ponto que é interessante que você tenha em mente Forte em zonas costeiras Desde que você tenha uma superioridade naval, né? Se você não tem, então não faz sentido Mas forte em zonas costeiras É necessário que a IA esteja bloqueando esse forte Essa costa, né? Para que ela não tenha penalidade para fazer seed nesse lugar Se ela não estiver bloqueando Ela ganha menos 2 de penalidade para fazer seed nesse lugar Se ela está bloqueando, ela ganha mais 2 Daí não vale a pena Então é um ponto também a se considerar E a outra coisa, galera É a zona que você quer proteger Suponhamos Eu sou otomanos E eu quero me defender contra a Polônia E eu sei que a Polônia é inimiga da Hungria E é inimiga de Muscovy E eu quero me proteger contra ela Então onde eu posso construir fortes? Eu tenho que construir fortes De uma certa maneira Que vai bloquear com que a Polônia desça por esse caminho Desde que ela não desça por esse caminho Ou ela vai ter que dar um jeito de dar uma volta infinita Ou ela vai ter problemas para me atacar Então onde eu vou precisar de fortes para esse lugar? Em alguma dessas províncias aqui Em alguma dessas províncias aqui Ah, Mac, então como que forte funciona? Hoje em dia é muito fácil para você detectar Basta você abrir esse mapmode aqui E essas zonas verdinhas aqui, tá vendo? É a zona de controle do forte O que isso significa? Significa que quando uma unidade Entra numa zona dessa de controle Ela não consegue passar para outra zona de controle Daqui ela não consegue andar para cá Porque aqui é verdinha e aqui é verdinha Então daqui ela não consegue andar para cá Contudo, ela conseguiria andar para cá Porque daqui ela viria para cá e ir para cá Ela consegue passar pelo forte e vir para cá? Até consegue Mas andar daqui para cá ela não conseguiria Ela teria que dar a volta, tá? Então essa zona verde aqui Eu poderia fazer um corte Só falando sobre zona de controle de forte Eu não vou fazer isso, tá? Mas basicamente essa zona verde Ela te ajuda a identificar Quais são suas zonas protegidas por causa dos fortes Vou dar uma dica Waka, eu quero... Eu estou jogando aqui de Ming E eu quero fazer forte para me defender da Mongólia Eu não quero que a Mongólia desça para mim Vamos supor que a Mongólia é uma nação separada, tá? Ela não é avassada de Oi, ela tinha uma nação separada Então jogando de Ming eu quero fazer forte para me defender da Mongólia O que você tem que entender é o seguinte Quando você tem um forte em um lugar Ele vai fazer zona de controle em toda a região do lado dele Então se eu tenho um forte nessa província aqui Esse lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar estão defendidos Esse lugar aqui não está Então eu tenho duas opções Posso fazer um forte aqui Ou posso fazer um forte aqui Porque com um forte aqui eu estou defendendo aqui, 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 aqui Mas aqui não Então a Mongólia passa por aqui Eu tenho que defender aqui de alguma forma Eu poderia fazer um forte aqui O problema é que se eu fizer um forte aqui Eu vou estar sobrepondo essa província aqui também Então ao invés de fazer um forte aqui Eu poderia fazer um forte em Beijing Porque Beijing, o forte aqui, defenderia esse lugar Esse lugar, esse lugar e esse lugar Então como que você conta efetivamente? Você faz um forte, você escolhe uma província Faz um forte nela Você conta duas províncias para o lado Fiz um forte aqui Conta duas províncias para o lado E adjacente a essa província aqui Você tem que colocar mais um forte Poderia ser aqui Poderia ser aqui Poderia ser aqui Fiz um forte aqui Uma, duas províncias para o lado Adjacente a ela, eu tenho que colocar um forte Vamos supor que eu coloque aqui Então eu coloco uma, duas províncias para o lado Adjacente a essa, eu tenho que colocar outro forte Vamos supor que eu coloque aqui Uma, aqui já é uma zona que não dá para passar Pronto Eu bloqueei toda essa região aqui Então quem está embaixo não pode subir Quem está em cima não pode descer É simples É bem simples Vamos de novo Exemplo prático Eu estou com o Vigiannegar Eu quero bloquear a Bamanes Essas províncias aqui eu não me importo Então como que eu vou bloquear a Bamanes? Ditando utilizar o mínimo de forte possível Sem usar os outros critérios De colocar fortes em lugares defensivos e tudo mais No geral usem isso galera Tentem colocar fortes em lugares defensivos Mas eu vou desconsiderar aqui Então bloquear a Bamanes Eu poderia colocar um forte aqui Esse forte ele bloquearia essa província E essa província Essas duas aqui Aí eu pulo essa Adjacente a ela eu coloco o outro forte Poderia ser aqui ou aqui Os dois são jungles, tá vendo? Então poderia ser em qualquer um mesmo Vamos supor que eu coloque aqui Nessa província Aí eu conto uma De novo Duas Essa província aqui Ela não está bloqueada Bamanes poderia passar por ela ainda Então tem que dar um jeito de bloquear ela Poderia colocar aqui Que é um bom lugar Defensivo Ou eu poderia colocar Aqui Que é um farmland Ou mesmo aqui em cima dela É isso galera Espero que vocês tenham entendido É simples É simples Vamos lá Tchau 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 Tchau